Rapaziada, vídeo novo começando aqui no canal. Hoje, mais uma vez, pescaria de mergulho. Olha aí o material. Nadadeira, tô com roupa. Olha o que aconteceu com essa roupa. Rasgou toda, já era. Mas isso aí não vai atrapalhar o dia de hoje. Vamos mergulhar, rapaziada. A água tá maravilhosa. Isso daqui é uma condição extremamente rara aqui pra nós. Então, quando acontece esse tipo de situação, tem que aproveitar e curtir, né? Porque não é só pegar o peixe. Não é só pegar o arbaleto ali e dar um tiro no peixe. Mergulhar é massa demais. E o peixe acaba sendo só uma consequência, né? Claro, levar um peixinho pra casa pra comer também é massa. Mas as imagens que eu consigo fazer, que vão ficar aí registradas por um bom tempo no YouTube, é isso aí que mais vale pra mim. Então, vamos mergulhar. Cara, mas essa água tá maravilhosa. Chega de falar e vamos mostrar. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. É, rapaziada, a água não tá limpa igual eu esperava que estivesse, mas aí ó, deu pra pegar uns peixinhos já por enquanto. Agora eu vou trocar de ponto, ver se eu chamo mais uns bichinhos aí. E aí 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 E aí